E hoje é um tema um pouco diferente. Le pays francophone. O que seria isso? Deixa eu te mostrar aqui já escrito, para ver se você reconhece. Às vezes a gente escuta uma coisa em francês e não sabe muito bem o que é, mas quando a gente vê escrito e junta a audição e a leitura, parece que simplifica um pouquinho. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, sou professora de francês, sou franco-brasileira, ou seja, mãe francesa, pai brasileiro. Cresci, nasci e cresci entre as duas línguas e as duas culturas e eu adoro a francofonia, francofonia. E o que seria essa palavra um pouco estranha? A gente vai falar hoje sobre os países francófonos para que você descubra aonde no mundo você pode usar a língua francesa. Alors, c'est parti. Quais são os países onde se fala francês? E a pergunta que não quer calar, qual a diferença de fato entre o francês, da França, da Suíça, da Bélgica, do Canadá, de tantos outros países? Vem comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você ainda não está inscrito ou inscrito aqui no meu canal, aproveita, já aperta aqui embaixo para você se inscrever. É muito fácil, é grátis. E ativa as notificações, assim, toda semana você vai receber a notificação da nova aula que a gente tem aqui gratuitamente. Quais são os países onde se fala francês? Aqui eu tenho uma lista de 20 países, mas não é uma lista definitiva, final, porque a gente tem aqui um aspecto cultural e histórico, na verdade, que é muito importante para a gente saber. A França, a Bélgica, na verdade, principalmente França e Bélgica, colonizaram muitos países, muitos territórios em todo o mundo. Essa colonização já fez com que a língua francesa se tornasse a língua administrativa de muitos países, onde às vezes ela pode ser a língua oficial, e às vezes ela não é a língua oficial, mas é uma língua muito falada. Então, aqui a gente vai ver os principais países, mas você vai encontrar outros países onde o francês é muito usado. E depois eu te dou alguns exemplos. Vamos descobrir os nomes desses países e aproveita para treinar também a sua pronúncia repetindo comigo, tá claro? Bom, o primeiro deles é o mais conhecido, la France. France. O segundo, Canadá. Canadá. E aí é importante a gente lembrar que no Canadá, avec le Québec en tant que province principal, a gente tem duas línguas oficiais no Canadá, o inglês e o francês, l'anglais e le français. E aí, na parte principal do Canadá, onde se fala francês, é o Québec. Québec, le Québec. Le troisième pays, c'est la Belgique. Belgique. Esse mais um país na Europa. Depois a gente tem la Suisse. Deixa eu aumentar aqui de novo para você. La Suisse. La Suisse. E esse outro país, o número cinco aqui da nossa lista, ele é um pouco desafiador se você está começando o francês agora para pronunciar. Mas é só porque é uma lógica diferente entre o francês e o português. O país é o Luxembourg. Luxembourg. Lembra que o G no final a gente não vai falar e o X, a gente vai fazer um som assim, X. Então fica Luxembourg. Le Luxembourg, que é um país bem pequenininho que também tem várias línguas. A Bélgica, eu ia falar em francês, a Bélgica Suíça e Luxembourg tem mais de uma língua oficial. Entre elas, o francês é uma delas. Depois a gente tem Monaco, que é um principado, um lugar minúsculo, que acho que só tem uma cidade, mas é isso aí, Monaco. E agora a gente começa alguns países na África. Como, por exemplo, Côte d'Ivoire, ou la República de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Costa do Marfim, em português. Le Sénégal. Sénégal. Le Mali. Le Mali. Le Burkina Faso. Burkina Faso. Le Niger. Le Niger. Togo. Togo. Benin. Benin. E aqui, lembra de deixar sua boca aberta, não é para falar Benin, tá? É Benin. Benin. Camerun. Camerun. E aqui é um detalhe, a gente acaba pronunciando esse N mais fechadinho. Camerun. Camerun. Que são os camarões. Le Gabon. Le Gabon. La República du Congo. República du Congo. República Democratique du Congo, que é um outro país, que é um outro país, Madagascar, Madagascar, Maurice e Haiti. Presta atenção, só em um detalhe. Maurice e Madagascar são territórios, na verdade, Maurice são territórios da França, fora da França. Inclusive, a gente encontra regiões na América Latina, na Ásia, na África, na Oceania, em todos os continentes onde se fala francês, porque a gente tem, além dos países onde se fala francês, regiões que pertencem à França. A gente conhece esses lugares como Dhamton. Eu vou até escrever aqui para você, para você ver como é que é. Dhamton. E aí, opa, os dois M's é um só, deixa eu só arrumar. Dhamton. E o que é Dhamton? Ce sont les départements outre-mer, departamentos fora do território europeu da França, et les territoires outre-mer, e os territórios. Então, a diferença entre eles é uma questão geopolítica, uma questão de administração, mas são, em geral, lugares que foram colonizados pela França e continuam sob comando da França fora do território do L'Hexagone. Ah, Elisa, o que é isso, o Hexagone? Hexagone? Hexagone, deixa eu escrever aqui para você, é tipo o apelido da França, porque se a gente olhar para o formato da França, o formato geométrico, é um hexágono, tem cinco lados. Então, a gente chama a França europeia de L'Hexagone. E tudo que é fora da França e Europa é le double tom. Então, vai depender desse ponto. Ponto importante, os países francófonos não necessariamente são ligados à administração francesa. Então, por exemplo, Bélgica, Canadá, Suíça, não tem nada a ver, né? Luxembourg. São outras formas de governo, inclusive. Alguns são democracias, outros não. Mesmo os países da África são outras lógicas. Agora, por exemplo, a Guiana francesa, a Guiana francesa, faz parte da França e responde ao governo francês. Então, só para você começar a entender um pouquinho da nossa aula aqui de geopolítica, onde você vai começar a ter um panorama maior de onde você consegue usar a língua francesa. Ainda não tem nada a ver.